Fala galera, tudo bem com vocês? John Violinista Empreendedor aqui em mais um vídeo E no vídeo de hoje nós vamos comparar duas mesas de som simplesmente sensacionais que já trouxemos aqui no canal Vocês vão gostar bastante desse comparativo, eu tenho certeza Então vou mostrar aqui pra vocês, olha só as maravilhas da tecnologia que temos aqui na nossa mão Beringer Flow 8 e Soundcraft UI 12 Duas mesas de som digitais E assim, até o final desse vídeo eu vou trazer pra vocês aqui o que eu acho de pontos mais fortes, pontos mais fracos entre essas mesas Qual é a melhor entre as duas na minha opinião, beleza? Bom pessoal, antes da gente seguir aqui no vídeo, eu preciso pedir pra que vocês verifiquem a sua inscrição Deixa o like no vídeo o mais rápido possível porque o conteúdo é quente E se inscreve no canal, tá? E ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem as nossas novidades Antes da gente prosseguir também, eu preciso dizer pra vocês que Infelizmente, a nossa Soundcraft não tem uma mesa digital menor do que a UI 12, né? Então é o UI 12 mesmo, é 12 canais, não tem o UI 8 pra gente fazer um comparativo direto com a Flow 8, tá? Isso é um primeiro ponto Outra coisa Muito importante é dizer pra vocês que a Flow 8 não é, não seria a concorrente direta da UI 12 A concorrente direta da UI 12 é a XR12 da Behringer, pessoal Então, a XR12 da Behringer, que é essa belezura que eu tô mostrando pra vocês aí na tela É essa aqui sim, né? A XR12 seria então assim uma concorrente de fato direta, né? O mesmo formato praticamente de mesa de som, o mesmo número de entradas, o mesmo número de saídas E aí a gente poderia ter um comparativo mais direto, tá? Porém, não temos a XR12 aqui Inclusive, ó, seja membro do canal, faça sua contribuição aí, pessoal Compartilha o vídeo, né? Quanto mais recurso vem pro canal, mais fácil é pra gente tá trazendo esse tipo de equipamento, né? XR12, tá? Salgadinha! Salgadinha XR12, ó, 5 conto, 4.785 E aí realmente fica um pouco complicado pra trazer todos os produtos que eu gostaria de trazer aqui pra vocês Mas, enfim, né galera? Vamos lá então, voltar aqui pro nosso vídeo, né? Então, com essas duas observações ditas, agora sim eu posso começar com paz de espírito Esse comparativo entre essas duas mesas digitais Bom, vamos lá A Behringer Flow 8 é uma mesa de som digital Assim como a Soundcraft UI 12 Sendo que a Flow 8 nos traz 8 canais de entrada E a UI 12, 12 canais de entrada Na prática, a Flow 8 consegue ter aqui a entrada aqui de 7 fontes de sinal Na prática, tá? Por que 7 fontes de sinal, John? Por que a gente consegue entrar aqui nessas portas aqui com até 6 fontes de sinal 1, 2, 3, 4 fontes de sinal nos canais mono aqui E temos mais 2 canais estéreo Esses canais 5, 6, 7, 8 trabalham em pares Então eu preciso necessariamente conectar uma fonte de sinal estéreo E por ser estéreo ela se divide em duas vias Em cada um desses pares Além dessas 6 portas de entrada A gente tem também a conexão Bluetooth nessa mesa Então eu consigo ainda, via conexão Bluetooth Mandar streaming de áudio para a Flow 8 No caso da Soundcraft UI 12 Nós temos aqui a possibilidade de conectar fisicamente 8 fontes de sinais Do tipo instrumentos ou microfones Como vocês estão vendo aqui Temos 4 entradas combo E mais 4 entradas XLR Porém, adicionalmente ainda temos uma entrada de linha no padrão RCA Que a gente pode considerar aqui como mais uma via física aqui de entrada Não é muito usual A gente está utilizando o RCA Mas ela nos dá essa possibilidade E a gente ainda tem mais a entrada aqui USB Play Que é mais uma entrada estéreo Tem duas vias aqui dentro L e R Totalizando as duas entradas Beleza? Em termos de saída de áudio A Flow 8 nos oferece aqui No caso Cinco saídas Sendo duas saídas principais O L e o R aqui O Main Out L e R E três saídas auxiliares Duas saídas auxiliares aqui Monitor Send Ou seja Com nível de intensidade suficiente Para você mandar para duas caixas de monitores Independentes E a saída de fone de ouvido Monitoramento por fone de ouvido Às vezes Não se chama essa saída de fone Como uma saída auxiliar A gente não considera Porque ela é simplesmente Uma cópia Do Master Então A gente não consegue Necessariamente Configurar O que sai na saída de fone Principal Como a gente consegue Configurar em saídas auxiliares De fato Como é o caso aqui Dessas duas saídas Que eu estou mostrando para vocês aqui E com a nossa Soundcraft Wii 12 Temos duas saídas auxiliares Aqui no padrão XR Para caixas de retorno Caixas de som A gente consegue conectar Caixa de som No Power Play E temos mais duas saídas auxiliares Aqui com nível de intensidade de sinal Dedicadas a fones de ouvido Inclusive tem um knob Para controle do volume Do fone de ouvido Temos mais dois knobs Faders aqui Dois knobs Faders não Dois knobs Para As saídas principais A nossa Soundcraft Wii 12 Conta com duas saídas principais Aqui O LOR O Main Out No padrão XLR Ou no padrão P10 Saídas balanceadas Nas duas mesas As saídas principais São balanceadas As saídas de monitoramento Normalmente não são balanceadas Beleza? Ok Então essas são as entradas E as saídas das mesas A gente consegue já ver Uma diferença muito grande Aqui em termos de portabilidade Né pessoal? Eu estou aqui com a Flow 8 Vou colocar aquela aqui Em cima Da Wii 12 E você vê que a Wii 12 É mais grandona Bem mais grandona Gordona Do que a Flow 8 A Flow 8 é muito mais portátil Tá? Inclusive aqui Se eu coloco elas assim Você vê que a Flow 8 Também é bem mais Fina Do que a Wii 12 Tá? Então a gente tem aqui Uma mesa Que também é muito portátil Tá pessoal? É incrível a portabilidade Dessas duas mesas Mas em termos De comparação A Flow 8 vai ganhar Né? Ela é bem mais portátil Bem mais leve Do que a Wii 12 Muito bem O que é que acontece? Essas duas mesas digitais Apresentam controles Por aplicativo Porém O princípio De conexão Desse controle Remoto Das mesas É diferente Na Flow 8 A Behringer Decidiu Colocar uma conexão Bluetooth Então você precisa Usar uma conexão Bluetooth Dedicada Entre o seu Dispositivo Pode ser Um dispositivo Android Ou um dispositivo iOS No caso Da Apple A gente ainda tem O Mac OS O Mac OS A gente consegue Instalar o aplicativo Da Flow 8 E controlar a mesa De som Utilizando O Mac No Windows E no Linux Não temos Essa possibilidade Porque a Flow Ela realmente Foi pensada Em um controle Remoto Via Smartphone Ou Tablet Beleza? Deixa eu mostrar A interface Aqui De controle Da Flow 8 Para vocês Vou mostrar aqui Como é que é a interface De controle Da Flow 8 Muitos de vocês Já conhecem E está aqui Ela tem Essa cara aqui E aí a gente consegue Ter acesso Aos canais Aos controles Tudo bonitinho Tudo direitinho Os monitores As máquinas de efeitos Que são duas máquinas De efeitos Tudo direitinho Bom No caso Da Soundcraft O i12 A gente também tem Um controle Por aplicativo Só que A Soundcraft Decidiu Fazer Essa conexão Da console O i12 Com o seu dispositivo De controle Por meio de Uma conexão Wi-Fi Então Como vocês estão vendo Aqui Wi-Fi Existe uma placa De rede Wi-Fi Da própria Mesa de som Tá? Dedicada A fazer a conexão Com os dispositivos De controle No caso Da Soundcraft O i12 A gente tem aqui Muito mais possibilidades De plataformas Para se conectar Com a mesa Do que a Behringer No caso Da Flow 8 Da Behringer Flow 8 Como eu falei Para vocês Ela foi pensada Em Android E iOS Então você Fazer o monitoramento Ali por um iPad Por um iPhone Ou por um smartphone Ou tablet Com Android Já Ao i12 Você consegue fazer Esse gerenciamento Com qualquer plataforma Android iOS MacOS Linux E Windows Porque Eles foram muito inteligentes Eles A gente utiliza Um aplicativo web Que a gente chama De aplicativo web Ou seja É um aplicativo Que vai rodar No browser No navegador Do seu equipamento Então você vai Entrar no navegador Pode ser o Google Chrome Por exemplo E lá no Google Chrome Você vai colocar O endereço De conexão da mesa Então Isso faz Isso permite Que a gente consiga Realmente usar Qualquer plataforma Para fazer O controle Da mesa de som Olha que bacana Deixa eu mostrar A interface aqui Para vocês Então pessoal Eu estou aqui A gente entra aqui Com esse endereço O imixer.io Aqui embaixo Vocês estão vendo Na telinha O Wi-Fi Já está ligado Já está conectado Eu posso até mostrar Aqui Na parte de Conexão Wi-Fi Olha aqui Soundcraft Windows Então a gente conecta O computador Aqui no caso Eu estou com o computador Mas poderia ser o tablet Poderia ser o smartphone Tá A gente conecta Na rede Wi-Fi Da mesa E aí Entra nesse endereço O i-mixer.io E aí você vai escolher Se você está usando Um smartphone Ou um tablet Tá Quando a gente está usando Um computador A gente escolhe a opção Do tablet E aí A gente já está carregando Aqui Deixa eu melhorar Essa tela Essa é a interface Da Wi-12 Então a interface gráfica Da Wi-12 A gente já consegue perceber Que tem um grau De complexidade Muito maior Infinitamente maior Do que Essa interface aqui Da Behringer Flow 8 Tá E é aí Que o nosso comparativo Toma um outro rumo É aí Que o nosso comparativo Realmente Distancia Essas duas mesas De som De uma forma Absurda Tá E até mesmo Surpreendente Para quem não conhece Esses equipamentos Antes de eu explicar Para vocês Por que Agora a gente vai estar Fazendo aí Uma volta De 180 graus Entre essas duas mesas E distanciando elas Absurdamente Nesse comparativo Eu preciso perguntar Para você Se você Já se inscreveu Aqui No nosso canal Tá pessoal É muito importante Tá Eu sempre coloco aqui As nossas redes sociais Arroba Violinista Empreendedor Arroba João Violinista Segue lá Dá essa moral Para mim E Não se esqueçam também De se inscrever No canal Tá Olha só O like Já temos 12 minutos de vídeo Já trouxe bastante Informação Nesse comparativo E já mereço O seu like Confere também A sua inscrição E o sininho Das notificações Para vocês Não perderem As nossas novidades E antes De eu passar aqui Na continuação Desse comparativo Eu quero Saber se você Já verificou aí Na descrição Os links Para você adquirir Ou a sua UI12 Ou a nossa UI12 Ou a nossa Behringer Flow 8 Fiquem ligados aí Nos links Que eu deixo Na descrição De cada vídeo Você ajuda O canal E ainda Está adquirindo O produto Com segurança Com tranquilidade Porque eu indico Apenas Vendedores quentes Vendedores seguros Pois bem Galera Muito bem Então Só de observar A interface Aqui De controle Da UI12 Como eu já Comentei com vocês A gente já consegue Ter uma noção De como A UI12 É mais completa E ela É mais completa Mesmo Muito Mas muito Mais completa Do que a Behringer Flow 8 O nível de controle Sobre o som Sobre a construção De timbre Em cada canal Que a gente tem Na UI12 É incomparavelmente Superior Ao que a gente tem Na Flow 8 Tenho que falar isso Para vocês Então se fosse Para falar assim Qual é a melhor mesa De som Qual é a melhor Tá Qual é a melhor Mesmo Cara A UI12 A UI12 Vai me dar Muito mais Controle Sobre as entradas E sobre as saídas Do que a Flow 8 Ponto Tá Pelo menos Na minha opinião Isso é indiscutível Vocês podem discutir Aqui nos comentários Se vocês quiserem Agora O que que acontece Na hora de decidir Entre comprar uma Ou outra A gente precisa Né Pesar Algumas coisas Tá Vamos lá Antes de eu passar Para esse Para o que que você Precisa pensar De diferença Entre elas Para você saber Se esse nível De controle Sobre o som Dá para você Dispensar E investir Na Beringer Flow 8 Eu quero mostrar Para vocês Algumas diferenças De recursos Mesmo Tá Propriamente dito Tá Vamos lá Primeira diferença De recursos Enquanto A Flow 8 Tá Nos fornece Aqui ó O Phantom Power Apenas nos dois Primeiros canais Vocês estão vendo Aqui ó Canal 1 Canal 2 Eu tenho 48 volts Aqui Nos dois primeiros Canais Tá Nos outros Canais combo Aqui Não tem Phantom Power Olha só A UI 12 Nos traz a possibilidade De Phantom Power Em Todos Os canais Todos Literalmente Todos Os canais E de forma Individual Eu consigo habilitar O Phantom Power Tá De forma Individual Em cada um Dos oito Canais Que aceitam Conexões XLR Que vocês viram Aí Na apresentação Inicial Olha que Diferença Muito bem O que mais Que a gente tem De diferença Entre esses equipamentos Vamos lá Para a parte De Efeitos Né A equalização Aqui dentro Da UI 12 A gente tem O High Pass Filter Que é o filtro Passa alta O filtro Passa alta É um corte Tá A Flow 8 Também tem Um filtro Passa alta Ele é Ele é assim Ele é um pouco Mais Simples Né Vamos entrar Aqui Olha o nosso Low Cut Aqui Esse Low Cut Aqui da Flow 8 É o filtro Passa alta E aí Você escolhe Qual é A frequência A partir de que frequência Você quer Cortar os graves Aqui é legal Você consegue Dizer A partir Até os 600 Hz Você consegue cortar Aqui é mais gráfico Dentro da UI 12 E aí você vai Apontar aqui A partir de que frequência Você quer cortar Os graves Muito bem E aí a gente vem aqui Com um equalizador gráfico De quatro bandas E você consegue Inclusive Muito facilmente Indicar O ponto ali De O ponto principal Ali de frequência E enfim Fazer as suas Devidas equalizações No caso da Flow 8 A gente tem Também aqui Um equalizador De quatro bandas Né Eu consigo Modificar também Pessoal Essas frequências Foco aqui Por padrão São essas aqui 100, 500, 2000 E 12000 Né E 12K E a gente também Tem aqui Um equalizador Né Gráfico Com quatro É Quatro Bandas de frequência Nisso aqui Ficou muito parecido Esse recurso Da equalização Do canal Beleza Só que Dentro ainda Do recurso de equalização Existem Muitas coisas aqui Que A Flow 8 Tem Que A Flow 8 Desculpe Que o i12 Tem E que A Flow 8 Não tem RTA Então a gente tem Aqui o RTA Para eu testar O RTA Eu vou precisar Ligar aqui o microfone Me dê um segundo Pronto Então Então Eu estou com o microfone Aqui conectado Na minha Na minha Ui12 E o RTA É isso aqui Pessoal É esse Esse gráfico Aqui Né Esse gerenciamento Em tempo real Mostrando as frequências Que estão sendo Captadas E reproduzidas Pelo equipamento Que está ali Ligado Então o RTA É uma ferramenta Bem útil Principalmente Quando a gente Quer fazer Alinhamento De sistema Por exemplo Então Esse é um recurso Que a ui12 Tem E que a Flow 8 Não tem Fora outros Elementos Aqui Que eu não vou Entrar em detalhes Agora Mas dá para você Perceber que existem Muito mais Controles Aqui Para a equalização Por canal Agora a coisa Fica ainda mais Interessante Quando a gente Entra aqui Na parte Aqui Onde temos Os Tão importantes Efeitos De compressão E de Gate Compressor E gate Compressor E gate A Flow 8 Tem compressor Então eu estou aqui Com o compressor É um compressor Muito mais simples Não tem nenhuma Visualização gráfica Do que está acontecendo A gente simplesmente Já tem os Presets Ali Do compressor Com algum Valor Padrão E você só consegue Mexer aqui Em termos de percentual Na compressão No nível De compressão E aí você vai ter Um resultado Lá Quando a gente Vem aqui Para a UI 12 Olha só Que diferença Galera Temos aqui Um gráfico Onde O gate É o portão O gate É essa barra verde Aqui Muito gráfico Mostrando aqui De fato A partir de quantos DB Você quer cortar E a partir De quantos DB Você quer que passe Então temos um gate Aqui Muito Muito útil O gate A gente não tem Na flow 8 O gate A gente tem Aqui Na UI 12 E a gente Tem aqui A compressão Tem um threshold Aqui E a gente tem A compressão Feita de uma forma Muito Prática Muito simples E gráfica Também Como vocês Estão vendo Então A compressão Está aqui Acontecendo Em tempo real Com vários Parâmetros Aqui A gente pode Configurar o gate Tem a razão Tem o ataque O release Tem o ganho Na saída Então assim Em termos De controle Sobre O compressor É muito melhor Muito maior Aqui na UI 12 E a gente Também tem A presença Do gate Que a gente Não tem Na Behringer Flow 8 Muito bem A Flow 8 Conta com Duas máquinas De efeitos Pessoal Aquele FX1 E FX2 Vou mostrar Aqui para vocês As duas máquinas De efeitos FX1 E FX2 E você Simplesmente Vai escolher Um efeito Para a primeira Máquina Um outro Efeito Para a segunda Máquina E você Vai dosar Em que canal Você quer Aplicar Um ou dois Efeitos Ao mesmo tempo No caso Da UI 12 A gente conta Com quatro Máquinas De efeitos Lógico É um pouco Diferente Porque as máquinas De efeitos Da UI 12 Elas trabalham Com efeitos Específicos Especificamente Reverb Especificamente Delay Especificamente Chorus E tem esse Efeito Room Essa ambiência Agora sim A diferença É que Lá na Flow 8 Você só consegue Ter dois efeitos Atuando ao mesmo Tempo no canal Enquanto que na UI 12 A gente consegue Ter os quatro efeitos Atuando ao mesmo Tempo Se isso for interessante Se você quiser Que isso aconteça Beleza E temos Os auxiliares Os auxiliares Aqui com bastante controle Sobre o que acontece Nesses auxiliares Auxiliar 1 Auxiliar 2 Enfim Quais são os canais Que você quer dosar Isso aqui Lá na Flow 8 Seria o Correlato Aos monitoramentos Aqui né pessoal Onde a gente consegue Também Dosar ali A gente pode Mutar Enfim A gente tem até Um equalizador Aqui Gráfico Aqui Na saída Do monitor Enfim Então O que que acontece Principalmente Por conta Desses recursos Adicionais Que a gente tem Aqui Na UI 12 Como eu acabei De apresentar Para vocês É que Eu realmente Acredito Que a UI 12 É uma mesa De som Muito mais Completa Tá Ela é Muito mais Completa Do que a Flow 8 Ponto final Certo Agora Temos aqui Um grande defeito Na UI 12 E uma grande Virtude Na Flow 8 Para a gente Encerrar o vídeo Tá Então antes De eu trazer O grande defeito Da UI 12 Na minha Opinião Tá Na minha Opinião É E que não se repete Na Flow 8 Que é a grande Virtude da Flow 8 Em relação A UI 12 Eu quero saber Se você já se inscreveu No canal Tá Então por favor Verifica sua inscrição Se até agora Você não deu meu like Dá o like aí Pra você merecer Esse final de vídeo E ativa o sininho Das notificações Porque no próximo vídeo A gente vai comparar A UI 12 Com a Live Track L8 Da Zoom Tá Muito bem Também dê uma olhada Nas mídias sociais Arroba Violinista Empreendedor Que é O Instagram Aqui Do Violinista Empreendedor Mas se você também Quiser conhecer O meu trabalho Como músico Profissional Vá lá No John Violinista Mas não adianta Mandar mensagem lá Eu já falei isso Várias vezes E alguns de vocês Insistem Em tentar falar Comigo por lá Infelizmente não rola Tá pessoal Lá é uma mídia Dedicada Ao trabalho musical Muito bem E aí galera Vamos lá Qual é o grande defeito Da UI 12 Na minha opinião A UI 12 Não tem interface De áudio Não tem interface De áudio A Flow 8 Tem interface De áudio Com a Flow 8 Eu consigo gravar Multipista Até 10 canais Com a UI 12 Zero Não tem gravação Por pendrive Fala galera Interrompendo o vídeo De vocês aqui Rapidinho Para poder trazer Um recado Muito importante Na verdade É uma correção Quando eu estava Fazendo os vídeos Comparativos Da UI 12 Com as outras Mesas digitais Aqui Inclusive o vídeo De análise Da mesa Aquele vídeo Primeiro de unboxing Análise dos recursos Naquele momento Eu não sabia Que a Soundcraft Tinha feito Uma atualização Na UI 12 De tal modo Que aquela Entrada USB Pessoal Que está escrito USB Player Ali Agora Não sei Desde quando Mas eu só descobri Depois Muito depois Mesmo Já tinha feito Os vídeos Agora Não sei a partir De quando A gente consegue Sim Gravar O L e o R Ou seja A saída O resultado Da mixagem No pendrive Espetado na mesa Então eu precisava Trazer essa correção Aqui para vocês Esse mesmo vídeo De correção Aqui vai aparecer No comparativo De todas as mesas Que eu fiz Com a UI 12 Na época Que eu ainda não sabia Que havia tido Essa atualização Então Não apenas As mesas maiores A UI 16 Que tem duas entradas De pendrive Uma dedicada A gravação E outra dedicada A reprodução de mídia E a UI 24 Que tem um multipista Mas agora A UI 12 Que é a menor Da família Também é capaz De gravar Diretamente No pendrive Só que não é multipista Ela não tem Interface de áudio Ela realmente Apenas grava No pendrive O resultado Do L e o R Lá da mixagem Tá certo? Então Ponto muito bom Muito positivo Aí Para a UI 12 Vamos continuar o vídeo Não tem interface De áudio Então Se eu quiser Registrar o conteúdo Da mesa O melhor Que eu posso fazer É mandar Né É mandar a saída Da minha mesa Para uma interface De áudio Né Pra poder fazer Essa gravação Fora isso Não tem como Nativamente Com essa mesa De som Você fazer a gravação Muito menos Multipista Então assim Pra mim Foi uma mancada Absurda Da Soundcraft Não ter trazido Esse recurso Nem na UI 12 Nem na UI 16 Só a UI 24 A grandona Que tem Esse recurso Mas aí A Flow 8 Ela vem Com essa solução Aí assim Você tem que pensar Né Na sua prática Você precisa De uma mesa digital Compacta Que te entrega Um 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 controle Muito Completinho Sobre o som Sobre a construção Do som E você Não precisa De gravação Ao vivo Você não precisa Né Lá nos seus eventos Você não tem necessidade Nenhuma De gravar Que entra Aqui na mesa Se este É o caso Então essa É a mesa Perfeita Pra você Por mais Que a Flow 8 Seja melhor Portátil Do que a UI 12 A UI 12 Pessoal Ela tem lá O seu charme Ela é também Muito portátil Não dá pra dizer Que essa mesa Não é portátil Pelo amor de Deus Ela é muito portátil Também Então Por mais Que ela seja Trambolinha Em relação A Flow 8 Por conta De toda A completude De todas as qualidades Que eu trouxe Sobre essa mesa Aqui Ela acaba sendo Muito superior Sim na minha visão A Flow 8 Agora Fora A quantidade de canais Né pessoal Que isso aqui Nos dá muito mais Possibilidades de conexões Do que a Flow 8 Isso aí também Tá claro Tá É Vamos lá Agora Se o recurso De gravação Né De interface de áudio É importante pra você Seja pra você usar No seu home studio Ou Em uma performance Ao vivo Que você É importante pra você Ligar o equipamento No Adobe Fazer ali O seu gerenciamento Às vezes a pessoa Utiliza muito o VS Utilizando a DAW Então A Flow 8 Vai ser Mais útil Do que A Soundcraft O i12 Porque embora Ela não tenha Esse nível de controle Sobre os parâmetros O controle que ela tem Já nos traz resultados Muito interessantes Claro que aqui A gente vai ter resultados Melhores Mas aqui a gente Já vai ter resultados bons Com o recurso De interface De áudio Com Possibilidade de gravação Multipista Beleza pessoal Então é isso Esse foi o nosso comparativo O vídeo ficou um pouco longo Mas porque realmente É muita coisa pra falar E eu nem falei tudo Tem muito mais coisa pra falar Dá pra fazer um curso Dessas mesas aqui Espero então Que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que eu tenha ajudado Você a concluir Qual dessas duas mesas digitais Seria mais interessante Para os seus projetos As duas são dedicadas A projetos menores A Flow 8 A menores ainda E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um forte abraço E até a próxima Fui! 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 O que é isso?